Arroz, feijão, pão de ló, tudo tem ingredientes básicos. Os ingredientes básicos que eu aplico na minha forma de ensinar e fazer gestão, chama-se PDCA. É o ciclo PDCA, em tudo, inclusive no tempo que vocês vão ver agora. Como a Leme falou, né, a gente tem agora, antes quando você trabalha fora, você consegue se organizar, mas agora você tá dentro, então é você ali, você começa a embolar tudo. Então, é casa, é filho, é o trabalho que você tem que ali administrar. Eu tô participando aqui do workshop Gestão do Tempo, porque o meu desafio é, eu sou uma pessoa muito organizada, às vezes até se trata com organização, mas eu tenho consciência de que a organização é diferente de você ser organizada e você saber administrar o tempo. E a minha busca, né, é justamente gerir o tempo, porque eu percebo que eu corro, 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 corro e tô sempre correndo. E agora, empreendendo, eu tô sentindo na pele essa loucura, porque assim, se você não põe a casa em ordem, já era. E eu tô sentindo na pele isso e eu quero mudar. Na Bíblia tá lá, ó, ensina-nos a contar os nossos dias para que o meu coração alcance a sabedoria. Eu tava acostumada com muitas ferramentas, mas eu achei essas que você passou, elas são diferenciadas e eu achei elas muito mais práticas. Não sei te explicar, elas realmente são, eu fiquei encantada, vou ser bem de sincera, eu gostei bastante. E, nossa, eu tinha certeza que esse workshop seria, assim, outro divisor de águas pra mim. Porque ser organizada é uma coisa e você saber cuidar do seu tempo é outra. E eu estou maravilhada. Eu tô maravilhada com a agenda, maravilhada com a forma de tá anotando tudo na agenda, com o ciclo. Esse ciclo vai estar colado pela minha casa inteira. O último workshop lá com o grupo que eu fiz com a Sueli. Meu, eu já fiz muita coisa, Sueli, eu fiz tanta coisa. Depois daquele último workshop que a gente fez com o Cevim, menina, eu pus literalmente a casa em ordem. Já procurei a assessoria contábil e eles já estão resolvendo tudo o meu problema. E, meu, eu tinha até, pra você ter uma ideia de como eu tava, eu tinha até multa com a Receita Federal já. Mas, assim, já pus tudo em ordem e é isso. Eu tô tentando me reajustar e colocar a casa em ordem. Então, assim, foi super válido tudo que você trouxe, com muita sabedoria, com muita leveza. Recompondo aqui, fazendo, dando aquela virada de chave, né? Que a gente precisa, pra gente poder dar um... Vê aqui, né? Você desenhou, né? Vamos desenhar. Você não tá entendendo? Então, vamos desenhar, né? Então, foi o que você fez aqui nessa manhã. Com muita maestria, com muita graça, com muita delicadeza, com muito respeito, né? Então, muito obrigada. Valeu demais. Mas a gente se continua pelo grupo, tá bom? Tchau, tchau. Prazer. Tchau, beijo. Prazer em frente, menina. Prazer, obrigada. Obrigada, gratidão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.